O que é o Jornal da Cultura? O que é importante de sua vida, inclusive, na construção do movimento sindical, na construção do próprio Partido Trabalhador, o senhor faz essas viagens. Nessa caravana, qual é a realidade que o senhor tem encontrado pelo Brasil? Olha, o que me dá uma grande tristeza, Ayrton, é que nós temos encontrado a volta da pobreza, a volta do desemprego. E o que é mais grave é a volta da desesperança entre pessoas, sobretudo jovens, desse país. É profundamente lamentável, porque esse país tinha alcançado, em 2010, um padrão de felicidade, um padrão de otimismo, que há muitos anos a gente não via. O Brasil era o país mais otimista do mundo, o Brasil era o país que mais acreditava no seu futuro. E, de repente, a gente percebe que, com o impeachment, as coisas desandaram aqui no Brasil. E hoje nós temos uma sociedade muito pessimista, nós temos um humor espraiado na sociedade, em alguns lugares, até um ódio exagerado de pessoas contra pessoas. E eu penso que as caravanas têm como objetivo discutir o Brasil, tentar mostrar para essas pessoas que é possível a gente reconstruir aquele Brasil de 2008, 2009, 2010, aquele Brasil em que as pessoas acreditavam no Brasil, que as pessoas tinham emprego, tinham salário, tinham aumento, tinha programa de agricultura para ajudar o pequeno, o médio, o grande produtor, tinha compra de alimento. Ou seja, era um momento de ouro do Brasil e eu penso que é plenamente possível a gente recuperar isso. E as caravanas têm esse objetivo. Primeiro, detectar o que está acontecendo, ouvir testemunhos da sociedade, mostrar para a sociedade que o problema não é só econômico, nós temos um problema de credibilidade no Brasil. Enquanto você não tiver um presidente eleito democraticamente, que quando ele fala, as pessoas confiem no que ele está falando, fica tudo muito difícil você acertar nas outras coisas. Então o objetivo é esse. Uma coisa importante na caravana, isso é que, depois que eu descer do avião em Bagé, visitar o Unipam, para fazer um debate com os estudantes, eu vou à Santana do Livramento e à Rivera, ali na devida Brasil-Uruguai, ter uma conversa com o presidente Pepe Mujica sobre o Mercosul, sobre a integração, sobre o Unasul, sobre a América Latina, que eu acho extremamente importante a gente voltar a reconstruir a ideia da integração do continente para construirmos um bloco econômico forte, porque quanto mais forte for o bloco do Mercosul e da Unasul, mais chances nós temos de fazer boas negociações com a Europa, com os Estados Unidos e com o mundo asiático. Lula, a sua caravana tem principalmente universidades como pontos de encontro. É um refúgio porque é uma resistividade maior que vocês encontraram, ou é porque dali podem partir novos processos relacionados a essa reconstrução que o senhor falou aí há pouco? Não, visitar a universidade ainda é muito importante porque você está discutindo o futuro. Você está discutindo com pessoas que estão estudando, com pessoas que estão sonhando, com pessoas que estão acreditando que a partir de se formar vai ter mais possibilidade de vencer na vida. E eu acho que a educação é uma coisa tão sagrada que não tem nenhum país do mundo que conseguiu se desenvolver, conseguiu ser competitivo economicamente, tecnologicamente, sem antes fazer investimento na educação. Ou seja, por isso que eu gosto de visitar a universidade, para mostrar a possibilidade que esse país tem que fizer um investimento na educação. Eu não sei se você sabe, Ayrton, o Brasil foi o último país da América do Sul a construir uma universidade. O Peru teve 1550, Bolívia em 1664, Colômbia em 1662, Argentina, em 1908, já tinha a sua primeira reforma universitária, e o Brasil só veio ter a sua primeira universidade em 1920, o que é uma vergonha. Então, você veja, eu que sou o único presidente que não tive diploma universitário, sou o presidente que mais fiz universidade e extensões universitárias na história do Brasil. Então, a minha visita na universidade é para ter contato com aquelas pessoas que estão construindo sonhos, para aquelas pessoas que estão construindo uma perspectiva de um novo Brasil. É por isso que eu visito universidades, visito escolas técnicas, visito cooperativa de produtores rurais, sobretudo dos pequenos e médios produtores rurais brasileiros, que produzem quase 70% do alimento que nós consumimos nesse país. Então, a verdade é que não tem escolha, ou seja, eu visito todo mundo que for possível visitar, porque eu acho que é preciso conversar muito nesse país e, sobretudo, conversar sobre o que a gente vai construir amanhã para esse país. O Brasil não pode continuar nessa penúria. O Brasil não pode continuar da cabeça abaixo. O Brasil tem um potencial excepcional. Eu fico muito triste quando eu vejo eles desmontarem a indústria naval, que quando eu peguei a presidência em 2002, tinha pouco mais de 2.600 trabalhadores, chegamos a 86 mil trabalhadores, e eles agora estão desmontando a plataforma que estava sendo feita no Brasil para fazer na China, para fazer em Singapura, o que eu acho que é um crime contra a política industrial brasileira, um crime contra o desenvolvimento tecnológico desse país. Portanto, a viagem tem esse objetivo, é fazer as pessoas voltarem a acreditar no Brasil. Tente, tem uma pergunta que eu preciso fazer. Tente, também não serve essa sua caravana para tentar reunificar um pouquinho o PT, que, sem dúvida nenhuma, devem ter sentido os impactos dos últimos anos, especialmente relacionados às denúncias que atingiram o Partido? Olha, o Ailton, tem uma coisa muito engraçada e, às vezes, até inexplicável do ponto de vista sociológico. Você sabe que o partido da vida inteira foi massacrado, o partido da vida inteira foi atacado, o partido nunca foi aceito, sabe, por uma parte da elite brasileira, mas, veja, qualquer pesquisa que você fizer hoje no Brasil, seja no Paraná, seja em Santa Catarina, seja em qualquer lugar, você vai perceber que no Brasil só existe um partido, sabe, lembrado pela sociedade brasileira, é o Partido dos Trabalhadores. Na última pesquisa que nós fizemos, quando você pergunta qual é o partido que você admira, o PT aparece em primeiro lugar com 20%, o segundo colocado, PSDB e PMDB, em 1%. O restante nem aparece. Quando você pergunta se a pessoa é petista, tem praticamente 8% das pessoas que respondem que dizem, daqueles que gostam de política, que são petistas. Isso significa, meu caro, 15 milhões de pessoas nesse país. É muita coisa. É muita coisa. Então, obviamente que a caravana também serve para que a gente possa discutir política, discutir o PT, discutir os processos, discutir tudo. Então, a gente não tem um tema, um tema único, ou seja, a principalidade da viagem é discutir o futuro desse país, é discutir sonho, discutir esperança, discutir emprego, discutir educação, discutir cultura, discutir lazer, coisas que envolvem efetivamente os interesses da família nesse país. E o resultado tem sido extraordinário. E eu vou, depois que eu terminei essa do Sul, eu vou fazer um ano norte do Brasil, vou pegar Amapá, Roraima, Amazonas, Pará e o Acre, depois eu vou fazer o Centro-Oeste. E aí, meu caro, vamos ver o que vai acontecer no processo eleitoral de 2018. Presidente, falando do processo eleitoral de 2018, a sua defesa cesta recursos no Supremo Tribunal Federal, discutindo habeas corpus e também existe uma pressão para que o Supremo veja rapidamente ou reveja a questão da prisão após a condenação em segundo turno. pessoalmente, o senhor teme esses casos? O senhor vê alguma possibilidade de que, após o julgamento dos seus recursos, o senhor tenha aí qualquer risco de ser preso? Eu vou te dizer qual é a minha preocupação aí, eu sou um cara muito tranquilo, eu acho que os meus acusadores estão muito mais preocupados do que eu, porque eu tenho a consciência tranquila dos inocentes, e eles não têm a consciência tranquila dos inocentes, porque eles sabem que mentiram no meu processo. A Polícia Federal mentiu quando fez o inquérito, o resultado de uma mentira da empresa, sobretudo do jornal O Globo, depois o Ministério Público da Lava Jato mentiu quando fez a acusação, o Moro mentiu quando deu a sentença e o TRF4 mentiu quando me condenou. Ou seja, eles não leram o processo, não ouviram as testemunhas, não leram. A única coisa que eu desejo nesse processo aí, é que as pessoas julguem o mérito do processo. Se eu tiver culpa, se alguém provar que tem uma vírgula minha errada nesse processo, pode me condenar que eu não estou acima da lei, não. Eu não tenho essa preocupação. A preocupação é deles. Como é que eles vão explicar historicamente para esse país uma quantidade de mentiras deslavadas com o objetivo único de tentar evitar que o Lula possa ser candidato a presidente da República outra vez? Olha, o jeito mais democrático, o melhor bom certo que eles podem demonstrar, a maior lisura é fazer uma disputa eleitoral. Eu já perdi três eleições para presidente e fiquei tranquilo quando eu perdi. Eu não pedi a acusação do vitorioso como o Aécio fez, não. Eu perdi do Coro, perdi do Fernando Henrique Cardoso, acatei o resultado e me preparei para ganhar, porque eu tinha certeza que eu ia governar esse país melhor do que eles. Olha, então ao invés de tentar me impedir de ser candidato inventando mentiras processuais, é melhor julgar o mérito e disputar comigo as eleições e ver quem ganhar leva, quem ganhar governa, quem ganhar é legitimamente o presidente da República desse país. E eu quero poder ter a chance de provar que eu posso consertar esse país, fazer esse país voltar a ser alegre, fazer esse país voltar a crescer, fazer esse país voltar a ter emprego, fazer outra vez o pequeno e médio agricultor ter crédito nesse país, fazer programa de compra de alimentos como o PA, fazer programa de venda de máquinas financiada para um pequeno produtor rural brasileiro. Eles sabem que isso eu sei fazer. Então o medo deles é que eles sabem que eles têm um cidadão brasileiro que sabe cuidar do povo, sobretudo do povo trabalhador, do povo mais humilde, do povo que mais necessita. E eu acho que é isso que incomoda uma parte dos grandes brasileiros que me parece que não gostam que os pobres tomam bem, se vistam bem, passeiam a essas coisas nesse país. Então essa é uma briga que está em jogo. Eu estou muito tranquilo. Ayrton, eu sinceramente, eu durmo todo santo dia com a consciência tranquila dos inocentes. Eu sei do que é que eu estou sendo um ritmo, sei qual é a perseguição, sei qual é o objetivo e eu me dispus a brigar. Se essa gente estava acostumada a lidar com um político ladrão, que tem o rabo preso e que fica quietinho por causa de uma denúncia, eu não tenho rabo preso, eu não devo nada a ninguém e vou brigar porque eu sou de uma terra onde a honra vale muito. E eu tenho honra e eu quero defender ela. O senhor se considera inocente e condenado? Eu me considero inocente e condenado e perseguido. Aliás, é um julgamento eminentemente político. Não tem nada, não tem nada. O juiz Moro, depois que nós entramos com o recurso, depois do processo dele, ele disse que nunca disse que o apartamento é meu, nunca disse que tem dinheiro da Petro Paz, mas me condenou. E eu disse no meu depoimento, você deve ter a culpa, porque eu disse, senhor Moro, você não tem como não me condenar. Você é refém da Globo. Você é refém dos meios de comunicação. Vocês contaram uma mentira com o PowerPoint, uma mentira deslavada, que aquele procurador deveria ser exonerado a bem do serviço público depois daquela mentira do PowerPoint, dizer que o PT é uma organização criminosa. E a partir daquela mentira, vou incluindo mentiras e mentiras e mentiras e mentiras e mentiras e mentiras e mentiras na perspectiva de me condenar. E a única coisa que tem para fazer, meu cara, é brigar. Brigar e brigar para provar. Sabe, a minha inocência eu já provei no processo. Eu agora estou desafiando eles a provar a minha culpa. Eles têm que mostrar alguma coisa que eu tenho culpa. Então, o que eu quero, o que eu quero, nós temos dois momentos interessantes no Brasil. Fala-se muito de reforma. O Fernando Henrique Cardoso tentou a reforma da Previdência. O senhor chegou a comemorar em 2003 uma reforma na Previdência. A ex-presidente Dilma tentou a reforma da Previdência também. Agora estamos de novo falando de reforma da Previdência. Por que que não sai, presidente? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deixa eu te falar uma coisa com muita sinceridade, Ailton. Você não deve propor reforma na Previdência, alegando que o país está em crise, a Previdência está quebrada e precisa salvar. Olha, o que vai salvar a Previdência é gerar emprego, gerar salário, gerar rede, gerar contribuinte. É isso. Quando de 2004 a 2014 a gente gerou mais de 20 milhões de empregos formais, quando a gente legalizou 6 milhões de microempreendedores individuais, a Previdência não era deficitária. Quando é que ela começa a ficar deficitária? Quando você não tem emprego, quando você diminui o salário, diminui a massa salarial, quando você reduz ganhos, quando você não formaliza a economia, começa a ter. Aí você propõe a reforma como se fosse a solução para a crise brasileira? Não. A solução para a crise brasileira é outra. É o país voltar a crescer. O que nós precisamos é, na hora que a gente entender que tem que fazer uma reforma na Previdência, a gente tem que chamar o movimento sindical representando os trabalhadores, os empresários representando os empresários e o governo, colocar numa mesa de negociação, ver o que é necessário fazer para tornar a Presidência equilibrada. E a primeira coisa é fazer a economia voltar a crescer, Ayrton. Quando a economia voltar a crescer, quando gerar emprego, quando tiver aumento de salário, quando o mínimo estiver crescendo, quando a empregada doméstica estiver trabalhando ou revistada em carteira profissional, quando você legalizar milhões de microempreendedores individuais, a Previdência volta à normalidade. Em 2013 eu fiz a reforma na Previdência Pública, numa demonstração de que é possível fazer. O que não dá é para você fazer discurso jogando a culpa em cima do pobre trabalhador de responsabilidade pela Previdência. Então, não é que a gente não quer discutir a Previdência, a gente quer discutir. Mas você não pode discutir a Previdência apenas em época de crise, dizendo que se não fizer a reforma, a Previdência vai quebrar. Ela vai quebrar se a gente continuar com 13 milhões de desempregados. Ela vai quebrar se a gente continuar mandando fazer as coisas que a gente faz aqui no exterior. Ela vai mandar essa Petrobras não voltar a crescer. Ela vai quebrar se não tiver mais emprego. Então, meu caro, eu tenho consciência de que o Brasil viveu um dos melhores momentos da sua vida durante o meu período de governo e eu quero recuperar isso para o país. Para isso, você tem que ter alguém que tem uma palavra mágica chamada credibilidade. Quando um presidente fala, a sociedade tem que acreditar. Porque se ela acreditar, as coisas vão acontecer. Hoje, como é que você vive? Hoje, a União não tem nenhuma capacidade de fazer investimento. Os Estados, quase todos, não têm nenhuma capacidade de fazer investimento. As prefeituras estão todas endividadas e não têm capacidade de fazer investimento. Os empregados privados não confiam, não têm crédito, portanto, não querem fazer investimento. E a iniciativa privada estrangeira está vindo aqui para comprar ativos, pronto. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Se ninguém acredita em ninguém, como é que esse país vai voltar a crescer? Como é que esse país vai voltar a gerar emprego? Como é que esse país vai voltar a construir a coisa que dá cidadania ao ser humano, que é trabalhar e sustentar com a família às custas do seu trabalho? É a coisa mais digna que pode acontecer no homem e numa mulher. É trabalhar e sustentar com a família, ter sua casinha, ter o que comer em casa, poder ir no retorante a cada 15, 20 dias. Ou seja, esse país nós já construímos. E vamos voltar a construir, se Deus quiser, a partir do próximo ano. Se deu só nesses últimos dois anos, hoje, de alguma maneira, algumas coisas já vinham acontecendo equivocadas no passado. Pode ter colaborado para isso? Não entendi, aí, Edu. Esse desmonte dos 13 milhões de desempregados, esses programas que se perdem, esses avanços que deixaram de ter prioridades, como o senhor afirma, aconteceram somente nos últimos dois anos? Ou eles eram os erros no passado, que foram se acumulando e isso acabou favorecendo essa situação da vida? Aí, Edu, você é um jornalista muito bem informado. E se você pegar as estatísticas de dezembro de 2014, você vai perceber que nós tínhamos apenas 4,5% de desemprego em dezembro de 2014. Era o menor índice da história do Brasil de desemprego. Era padrão Suécia. Era padrão Alemanha. Era padrão Finlândia. O Brasil nunca tinha tido tão pouco desemprego. E isso fez com que a Dilma utilizasse recursos para fazer política pública para não ter desemprego. Ora, qual é o problema? O problema é que nós fizemos praticamente 528 bilhões de reais de desoneração. Dinheiro que o Estado deixou de arrecadar para poder ficar na mão das empresas. E nem todas investiram na geração de emprego, nem todas investiram na devolução para o benefício da sociedade. Então, quando a Dilma ganha as eleições, o que aconteceu? Ela decide fazer uma reforma. E quando ela decide fazer reforma, o que ela encontra? Ela encontra o Eduardo Cunha trabalhando contra a reforma. Ou seja, o Eduardo Cunha colocava pauta, bomba todo dia para encarecer muito mais as coisas, para dificultar muito mais o governo da Dilma. Então, nós chegamos a essa situação em que o Estado não arrecada muito, o Estado não tem capacidade de investimento, não tem financiamento, não tem crédito, não tem credibilidade. Ou seja, e a economia fica parada e a dívida pública com relação ao PIB continua crescendo. O único jeito de você diminuir a dívida com relação ao PIB é fazer o PIB crescer. E para o PIB voltar a crescer, o Estado tem que ter capacidade de ser o indutor da economia. Presidente, para a gente entender que o senhor tem a sua agenda, ontem o Parlaçu, a base progressista do Parlaçu, indicou o senhor para emitir um manifesto a seu favor e também sugeriu a sua indicação para o prêmio Nobel da Paz, o Nobel da Paz. Como é que o senhor tem isso, Presidente? Olha, o Ailton é sempre gratificante quando as pessoas lembram de gérdito de solidariedade. Eu, sinceramente, não sei se eu mereço o prêmio Nobel da Paz, deve ter gente mais importante do que eu no mundo para merecer isso. A única coisa que eu quero nesse momento aí, para mim é sagrado, é resgatar a minha honra e a minha inocência. Eu não vou passar para a história com base na mentira contada pelo inquérito policial, pela aprovação do Ministério Público e pela sentença do Moro e do TRF4 lá em Porto Alegre. Não vou me contentar, não me contento. Eu disse que não poderia admitir, não poderia respeitar uma decisão, porque se eu respeitar essa decisão eu estarei depondo contra todos os sonhos de liberdade e toda a crença que eu tenho na justiça. porque eu acredito na justiça. Agora, a justiça não pode estar politizada. A justiça não tem que ficar dando declaração antes de votar. A justiça tem que funcionar com base no salto do processo. Se o processo decide, não precisa fazer discurso, é tomar decisão com base nas provas condenatórias ou aquelas que inocentam. Não é o que está acontecendo no Brasil e por isso eu estou brigando, viu? Estou brigando, eu agradeço a solidariedade de todo mundo, sabe? Eu vou a Foz do Iguaçu nessa caravana porque eu tenho sonho na construção da UNILA. A UNILA é um projeto de integração latino-americano, sabe? Eu sei que nós tivemos dificuldade no projeto, eu sei que a obra teve problema em 2011, mas eu ainda acredito que a gente vai transformar essa UNILA numa universidade símbolo da integração latino-americana. Sabe, professores latino-americanos, currículos latino-americanos, estudantes latino-americanos para que a gente possa, sabe, fazer com que a América Latina e a América do Sul e o América do Sul unificados possam crescer economicamente, possam desenvolver todos os países da região. Esse é um sonho e é isso que me motiva a brigar muito nesse continente. Já respondi o que eu pergunto, que era sobre a UNILA, que é um projeto que o seu governo está estagnado, parado, que virou um esqueleto de concreto armado no baixo da Itaipu. Então, o senhor já me respondeu a essa pergunta, a sua prioridade com relação a ela. Agora, para encerrar, o papel da senadora Glenn Hoffman em todos esses momentos que o senhor tem vivido nos últimos anos? Então, mas deixa eu te falar uma coisa da UNILA. Nós tivemos um projeto extraordinário do Oscar Niemeyer. Esse projeto custou 11 milhões de reais, ou seja, quando se começou a fazer esse projeto em 2011, ou seja, teve problema na economia, depois teve problema não sei no que no projeto, as empresas atrapalharam-se, o pessoal entrou com processo contra as empresas, e a gente não conseguiu terminar a UNILA. Agora, nós já temos milhares de estudantes aí estudando e é importante continuar. Eu tenho certeza que o pessoal que está na UNILA é otimista com relação a continuar, nas condições que for possível continuar até que a gente possa terminar. Olha, eu acho que a companheira Glace tem um papel extraordinário. Eu fico feliz porque eu fui uma das pessoas que briguei para que a Glace virasse presidenta nacional do PT. Eu acho que ela está dando um impulso extraordinário no PT. Ela é uma senadora extraordinária. Eu, sinceramente, não sei se em algum momento o Paraná teve uma senadora com a qualidade da companheira Glace Hoffman. Ela é muito competente e ela tem muita coragem de brigar. Eu sei que o machismo impera contra ela aí no Estado. Eu recebo notícias de acusações contra ela. E o que eu tenho dito para a Glace é o seguinte, olha, é levantar a cabeça e brigar. Porque adversários, nós temos muitos, e contra os adversários a gente disputa com eles, a gente briga com eles, a gente ganha deles. E é isso que ela tem que fazer. E eu sou muito agradecido pelo papel que ela está cumprindo hoje no PT e no Estado do Paraná. Lula, eu não posso te perguntar com a vaga do PMDB? Não. Não. Não, deixa eu te falar uma coisa. O problema não é o PMDB. O Rito, pega a relação partidária que tem hoje no Brasil. Você vai perceber que de 513 deputados, nós temos o maior partido com 57 deputados. Se tem um monte de partido com 30, com 20, com 15, com 18, são 26 partidos. É muito difícil você imaginar governar um país com tantos partidos assim. Ou seja, é um malabarismo você tentar fazer uma composição para você governar. Sinceramente, o PMDB foi meu parceiro. Você sabe, sobretudo no Estado do Paraná, a relação de amizade e de respeito que eu tenho pelo companheiro Riquião. Acho que é uma das figuras políticas mais extraordinárias que o Brasil produziu ao longo dessas últimas 3 décadas. E eu acho que o PMDB não é um partido único. O PMDB, são vários PMDBs. Cada Estado tem um PMDB. Cada Diretório tem um pensamento. Ou seja, e o que você precisa, na verdade, é conviver com aqueles que estão dispostos a fazer acordos programáticos com você. Eu, sinceramente, não tenho mágoa de ninguém. Eu acho que nós temos aqui que fazer política. Porque tem muita gente que tenta vender um sonho de ter os políticos tudo santos. Todo mundo xinga o Congresso Nacional atual. Mas o que a gente tem que perceber, Ayrton, é que o Congresso Nacional atual, ele é a cara política do povo brasileiro no dia da eleição, meu caro. Aquela gente não prestou um concurso, não. Aquela gente foi eleita pelo povo. Então, é importante que, na próxima eleição, o povo comece a pensar melhor no seu voto, a escolher melhor, a exigir mais compromisso, para que a gente tenha um Congresso mais sólido e mais responsável no trato dos interesses públicos brasileiros. Eu vou falar um pouquinho só para encerrar aqui sobre fronteiras, mas está interessante. Nós temos hoje muitas empresas brasileiras se instalando no Paraguai. O Paraguai está se convertendo aí em um paraíso para atrair esses empresários brasileiros. Deixa eu tirar empreendedor de imposto aqui e vou investir lá. Que não é mal também, porque nós estamos falando de um irmão, de um país integrado ao nosso aqui no Mercosul, né? Como é que o senhor está vendo essa situação? Olha, eu trabalhei para isso aí, Edson. Eu trabalhei para isso. O que era errado era o Paraguai ter metade da energia produzida por Itaipu. E a gente dizia no contrato que o Paraguai teria direito a metade, que ele não podia vender para ninguém, teria que usar ou vender só para o Brasil. Acontece que se o Brasil não fizesse incentivo no Uruguai, se não fizer esse investimento, o Uruguai não tinha como crescer. E era uma coisa muito triste a gente ver o Uruguai com quase 6 mil megawatts de energia de Itaipu ter apagão todo santo dia em Assunção. É por isso que nós tomamos a decisão de fazer um linhão lá no Paraguai, 500 megawatts, ou seja, levar energia para que pudesse ajudar o Paraguai a se desenvolver. Porque o Brasil tem que crescer, mas tem que crescer juntos, são e vizinhos. Nós não queremos ser uma ilha cercada de miseráveis. Portanto, eu estou feliz com o crescimento do Paraguai. Acho que as empresas brasileiras que puderem investir no Paraguai é importante. Tem brasileiros muito trabalhando. Você sabe que tem quase 400 mil brasileiros vivendo no Paraguai, produzindo no Paraguai, criando seus filhos no Paraguai. Nós precisamos aprender a lidar sem fronteiras, tratar isso como gente irmã, como gente, sabe, quase que da mesma parte. Então, eu estou feliz. Estou feliz, tenho contribuído para isso e acho que o papel do Brasil é ajudar os países mais pobres a crescerem junto com o Brasil. O que é triste é a gente ver o Brasil não crescer. Você não sabe, quando eu olho para trás e vejo como é que eu deixei esse país em 2010, e ver o Brasil hoje me dá tristeza. Quando eu vejo gente dormindo na rua aqui em São Paulo, quando eu vejo criança voltando a pedir esmola no semáforo, para mim é uma coisa muito, muito triste, porque a gente tinha acabado com isso no Brasil. A gente tinha acabado com esse negócio de criança pedir esmola, a gente estava diminuindo muito os moradores de rua, as pessoas estavam conquistando defesa, cidadania, respeito, prazer pela vida, coisa que eu estou vendo agora, as pessoas votarem outra vez a medinhar o ponto de cada dia. Eu estava lembrando esses dias que nós tivemos a maior seca no Nordeste brasileiro, foram cinco anos de secas consecutivas, e não houve nenhum saque, não houve nenhum assalto ao supermercado, porque as políticas sociais que nós criamos sustentaram aquele povo trabalhando e comendo o mínimo necessário. Então, esse país aí, até é possível ele voltar a acontecer. Esse país é muito grande, esse país tem um potencial extraordinário, é preciso apenas que as pessoas tenham consciência de que a solução econômica do Brasil passa pelo fato de a gente colocar os pobres dentro da economia, dentro do orçamento brasileiro. Sabe, eu tenho um ditado que norteia a minha vida, que é o seguinte, muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. E é isso que nós estamos a fazer, colocar dinheiro na mão do povo, pra ele poder, com o resultado do seu trabalho, comer, ter o prazer de ir no restaurante levar a sua família pra comer, ter o prazer de fazer um churrasco, comendo uma boa cortela, uma boa que ganha, um bom alcalde, tomando uma cervejinha gelada. Tudo isso é coisa que a gente sonha, que a gente acredita, que a gente quer. Não é luxo, não. É construir aqueles prazeres que a vida, sabe, não nos garante. É pra isso que a gente trabalha. É pra isso que a gente constrói a família. É pra gente poder viver bem. Sabe, parar com essa história de que o povo tem que viver mal, tem que comer mal, tem que vestir mal, tem que ganhar mal. Não! Esse tempo já acabou. O povo tem o direito de ter as coisas que ele produz. O povo tem o direito de ter geladeira, ter computador, ter carro, ter televisão, ter, sabe, o povo tem que ter, até de viajar de avião, o povo tem que ter direito. Por que o pobre tem que viajar de ônibus e o rico de avião? Então, é esse país aí que nós vamos construir. Sem ranço, sem mágoa, sem inveja, sem ódio. Um país, sabe, com muita fraternidade e muita solidariedade. É ter o fé em Deus que nós vamos reconstruir esse país. Obrigado por sua atenção conosco. Um bom dia ao senhor e à sua equipe, presidente. Obrigado a você, Ailton José. Obrigado aos ouvintes da Rádio Cultura. E muito obrigado aos ouvintes do programa Jornada Cultura. Um abraço aí, então. Um abraço na tua equipe aí. E até Forte de Iguaçu, se Deus quiser. Então, muito obrigado. O ex-presidente Lula é a caravana Lula.